Uma ocorrência iniciada pela polícia sobre o tráfico de drogas foi registrada na cidade de Mantena. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia de governador Valadares. O Miguel Brás está chegando com detalhes dessa ocorrência para a gente que vem lá de Mantena, né Miguel? É isso mesmo, Nico. A polícia militar recebeu informações de que uma mulher de 18 anos e um homem de 26 faziam o comércio de tráfico de drogas em uma residência no bairro Santos Prates II. Portanto, equipes policiais foram para o local, monitoraram a residência e, claro, no momento certo, entraram no imóvel, abordaram os suspeitos e fizeram as buscas dentro da casa. Foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. E quem conta outros detalhes para a gente é o soldado da PM, Carlos Freitas. Vamos acompanhar. Diante dos fatos, fomos fazer a abordagem. Um indivíduo evadiu o local, mas nós conseguimos abordar o autor. O autor foi localizado crack e dinheiro. Quando fizemos a busca no imóvel, localizamos a amásia dele, achamos maconha, mais crack, com um caderneto de anotações, com todas as vendas do pessoal. A menina tem uma passagem por uso e consumo. O cara já é bastante conhecido no nosso meio policial, já tem passagem por tráfico, posto legal de arma de fogo, entre outras passagens. Pois é, Nico. Como a gente viu aí nas imagens também, além dos materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, dinheiro também foi apreendido. Portanto, os dois suspeitos foram trazidos aqui para a Delegacia de Polícia Civil para todas as providências cabíveis. Eu volto com você, Nico. É, para todo lado, né, Miguel? Tem isso, né? Uma antena, diviso com o Espírito Santo, é na outra cidade, diviso com o Rio de Janeiro, é no outro ponto, diviso com a Bahia. Como é que pode? Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado, tá, meu amigo.